No vídeo de hoje eu vim falar com você a respeito de um assunto que sempre me perguntam, seja no grupo no Telegram, seja no grupo no WhatsApp, seja nos comentários aqui do canal, que é o seguinte, Romulo, qual interface é melhor para eu comprar para o meu Home Studio? Será que se eu comprar uma Behringer UM22 é bom? A UM202 é bom? A Tascan é boa? Será que a Focusrite é melhor que todas essas mesmo? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre interfaces e vamos chegar à conclusão de qual é a melhor para você, qual é a melhor para o seu Home Studio, qual é o melhor custo-benefício, beleza? Vem comigo que a gente tem muito o que conversar. Tem uma solução para você, é o Workshop Grave Você Mesmo a Sua Música Express. Serão dois dias de aula online comigo. Nesse workshop incluiremos os temas hardware, software, todos os softwares que nós vamos utilizar durante esse workshop serão gratuitos e disponibilizados para os alunos do workshop. Além disso, faremos a produção completa de uma música com gravação. Na gravação incluiremos bateria, baixo, guitarra, violão, percussão, teclados e vozes. Edição. Edição de tempo, edição midi, correção de afinação de voz, limpeza e normalização das tracks. Na mixagem faremos a regulagem de volumes e panorama, configuração do mix bus, ou seja, do master fader, equalização, compressão, automação e efeitos. E por fim faremos a masterização da nossa música, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 10 anos de trabalho em Home Studio para você conferir e aprender em apenas dois dias. As vagas desse workshop são limitadas justamente para que eu consiga atender a demanda e tirar todas as suas dúvidas. Bacana, Romulo, mas quanto vai custar esse workshop? R$ 49,90. Você pode pagar em até 12 vezes. O workshop vai acontecer nos dias 13 e 14 de março, sábado e domingo. Todo o material utilizado nesse workshop, inclusive o projeto da mixagem, será disponibilizado para os alunos do workshop poderem estudar em casa, refazerem a mixagem do seu jeito. Então não perde essa oportunidade não, o link está aqui na descrição e nos vemos no workshop Grave Você Mesmo a Sua Música Express. E aí, beleza? Eu sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direto ao ponto para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu Home Studio. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre interfaces. Qual é a melhor interface para o meu Home Studio? Com qual interface eu devo começar? Quantas entradas a interface deve ter? Como saber diferenciar uma interface da outra? E por que eu devo comprar a interface A e não a interface B? São perguntas que sempre pairam na nossa cabeça quando a gente vai pensar em começar a gravar em casa, começar a montar um Home Studio. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, eu vou explicar para você algumas diferenças entre as interfaces e o que você deve ter em mente na hora de comprar a interface ideal para você. Mas antes eu já queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativar o sininho e não esquece de marcar a opção Todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal e ficar sempre por dentro das novidades. Agora vamos lá. Vamos falar sobre interfaces. Esse vídeo surgiu a partir de uma conversa que eu estava tendo com a galera aqui, os inscritos aqui do canal, lá no grupo do Telegram, onde o pessoal estava falando sobre interfaces e eu expliquei para eles como eu comecei com essa questão de gravação, como eu comecei a gravar há 16 anos atrás. E a galera até falou, bom, você poderia fazer um vídeo falando sobre a sua história, sobre as interfaces que você teve e como você caminhou para chegar até onde você está hoje com o seu equipamento e tudo mais. E eu vou deixar esse vídeo para uma próxima oportunidade, de repente amanhã ou na semana que vem eu fale sobre as interfaces que eu já tive. Hoje eu quero usar essa experiência para explicar para você um pouco melhor sobre qual interface você deve escolher para o seu home studio. Primeiro é importante a gente saber o que a gente vai querer gravar na nossa casa. Se você é um baterista, se você é um vocalista, se você é um músico de barzinho que toca voz e violão, tudo isso vai influenciar na hora de escolher a interface. Por quê? Porque basicamente o que torna uma interface mais cara ou mais barata, além dos componentes que cada uma tem, a qualidade dos componentes, é a quantidade de canais que essa interface tem. Se você é um vocalista que quer gravar apenas a sua voz em cima de playbacks, por exemplo, uma interface com apenas um canal vai ser suficiente para que você consiga gravar o seu microfone. Agora, se você é um músico que toca voz e violão em barzinho, por exemplo, e quer gravar as suas performances para divulgar o seu show, para vender o seu trabalho, uma interface com dois canais será suficiente. Um para gravar a voz e outro para gravar o violão. Se você é um músico que quer fazer uma produção um pouco mais elaborada, é um guitarrista, é um baixista que também canta, compõe e quer gravar as suas produções, uma interface de dois canais também será suficiente, porque você pode gravar esses canais individualmente. Por exemplo, você pode montar a sua bateria em algum plugin VSTI de bateria, ou seja, um instrumento virtual, e pode ir gravando as faixas aos poucos. Gravar o baixo, depois gravar a guitarra, depois gravar a voz. Então, uma interface de dois canais é mais que suficiente. Agora, se você é um baterista e quer gravar a sua bateria em casa, aí você precisará de uma interface com quatro ou mais canais, com pelo menos quatro canais para você microfonar a sua bateria e ter um som com um pouco mais de qualidade. Claro que você pode gravar com um microfone só, mas depois vai ser um pouco mais difícil na hora de editar, na hora de mixar. Então, quatro canais é o mínimo que você precisa ter para poder fazer uma microfonação de bateria legal, já com uma qualidade bacana, profissional. Bom, tendo em vista que você entendeu que o primeiro ponto são os canais, é necessário também verificar se a interface tem ou não tem Phantom Power. Phantom Power é uma alimentação de 48 volts que é necessário para que você consiga alimentar microfones condensadores, ou seja, aqueles microfones que você normalmente vê em estúdios, em médios e grandes estúdios, né? Aqueles microfones bem bonitos, que a galera já chama de microfone de estúdio. Esses microfones são alimentados por uma corrente de 48 volts, então é necessário saber se a sua interface, se a interface que você quer comprar, ela tem essa alimentação ou não. Isso é um ponto que é sempre importante você verificar para você não comprar e depois perceber que não tem e aí se arrepender. Então você sabendo a quantidade de canais que você precisa, e se você vai precisar de uma alimentação 48 volts, chegou a hora também de você saber se você vai necessitar de entradas e saídas MIDI ou não. É claro que atualmente a grande maioria dos controladores, teclados controladores, eles já vêm com uma tecnologia MIDI USB, não necessitando utilizar o cabo MIDI propriamente dito, para jogar informações para o computador. Mas existe sempre aquela pessoa que tem um teclado antigo em casa, que tem uma entrada ou uma saída MIDI, que quer utilizar esse teclado como controlador. Então existem interfaces que têm entrada e saída MIDI, o que é muito interessante. No meu caso aqui, eu tenho um teclado que já deve ter o mesmo tempo que eu tenho de produção, ou seja, deve ter quase 15 anos. Ele precisa de um cabo MIDI para poder jogar as informações para o computador. Então eu tenho uma interface com entrada e saída MIDI, justamente para que esse teclado consiga se conectar ao computador. Porém, se você for comprar um controlador hoje, um teclado controlador, ele já vai vir com USB e não vai ser necessário. Então é necessário também que você verifique se você tem um teclado em casa que precisa dessa conexão MIDI ou não. Então já temos aí três fatores. O número de canais, o Phantom Power e as conexões MIDI. Uma outra coisa interessante que você precisa ter em mente na hora de comprar uma interface é se você vai querer expandir isso depois. Por exemplo, se hoje você grava um voz e violão, mas amanhã você pretende gravar uma banda completa. Por que eu estou falando isso? Porque o investimento que você vai fazer em uma interface hoje, tendo em vista que o dólar está altíssimo, que está tudo muito caro, está tudo muito difícil, para nós brasileiros principalmente, que nossa moeda está super desvalorizada, e você vai acabar fazendo um investimento alto na compra de uma interface. Então, se você já vai fazer esse investimento alto, é necessário que você tenha certeza se essa interface vai te servir daqui a dois, três anos, ou se daqui a dois, três anos você vai querer comprar uma interface com mais entradas, por exemplo, com mais canais. Isso é muito importante, porque às vezes você faz um investimento de R$ 1.200 hoje, e amanhã, sei lá, daqui a um ano, vai querer substituir por uma de R$ 1.800. Então, às vezes é mais legal você juntar um pouco mais e já comprar a interface que você tem certeza que vai ficar com ela por um bom tempo. Isso é mais um ponto interessante na hora de escolher a interface. E o último ponto, que é o que eu considero mais importante, é a qualidade com que essa interface é capaz de gravar. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes técnicos, mas hoje a qualidade padrão de gravação é 44.1 kHz e 24 bits. Isso é importantíssimo que você saiba. Existem algumas interfaces hoje no mercado que estão em um valor um pouco mais baixo e que são valores tentadores, porém essas interfaces gravam em 16 bits. É muito importante você tomar esse cuidado, porque o padrão da indústria hoje é 24 bits. Eu vou fazer um vídeo depois explicando qual é a diferença entre isso. Mas saiba que, como o padrão é 24 bits, se você comprar uma interface 16 bits, você vai ter uma qualidade de gravação inferior. E depois vai ficar se perguntando por que a sua qualidade de gravação não chega em um nível tão profissional. Então é importante que você tenha isso em mente. Na hora de comprar uma interface, procure uma interface que grave a pelo menos 44.1 kHz e 24 bits. Tendo esses cinco pontos em mente, tem um ponto extra que diferencia o preço das interfaces que são equivalentes. Por exemplo, se você comprar uma interface Behringer, né, de dois canais que gravem 24 bits e for procurar o valor de uma interface da FoxRite, por exemplo, que tem a mesma quantidade de canais e tem a mesma qualidade de gravação de bits, né, você vai perceber uma diferença de valores entre elas. Por que isso? Porque existe uma diferença na qualidade do material de fabricação dessas interfaces. Não estou dizendo aqui que a Behringer é ruim e que a FoxRite é excelente. Não. Se você colocar as duas frente a frente e for gravar com as duas, dificilmente você vai encontrar uma diferença na hora de escutar o som das duas. Imagine que você não está vendo nenhuma delas, você não sabe com qual você está gravando, e aí você grava os dois canais ali e vai escutar. Dificilmente você vai encontrar uma diferença que você fala assim, nossa, essa aqui é a FoxRite. Não, essa aqui é muito pior, a Behringer é muito pior. Não. Você não vai encontrar isso, tá? Então não se iludam com essa coisa de, ah, não, eu tenho que comprar a FoxRite porque ela é muito melhor. Não. Na gravação você não vai encontrar essa diferença perceptível. Porém, você vai encontrar essa diferença na longevidade, na durabilidade do seu equipamento. Quando você compra um equipamento barato, vamos dizer assim, com peças relativamente baratas, é óbvio que ele tem a tendência de durar menos. Isso não significa que ele vai durar seis meses, vai durar um ano. Você pode ter um equipamento chinês, um equipamento de baixo custo, que utilizando cuidado, ele vai durar 10, 15 anos. Porém, existe a possibilidade maior desse equipamento dar defeito do que um equipamento com peças de alta qualidade. Então isso tudo você tem que ter em mente na hora de escolher a sua interface. Pensando nisso, eu vou mostrar agora algumas opções de interface que estão disponíveis à venda a um preço justo hoje, dia 8 de março de 2021. Então, se você assistir esse vídeo daqui a seis, sete meses, talvez o preço tenha variado. Mas eu vou mostrar umas opções baratas e bacanas que você pode conseguir hoje, dia 8 de março de 2021. Vamos para o mercado livre que eu vou te mostrar, vamos lá. Aqui eu tenho um claro exemplo de uma pegadinha, olha. Você tem aqui a interface, olha, Behringer Euphoria UMC22. Essa aqui é uma interface muito legal, olha. Custa 630 reais. Ela tem dois canais, um canal de microfone e um canal de instrumento, o que é bem bacana e já te dá aí uma possibilidade legal de gravação. Ela tem também entrada para fone de ouvido, para você ter uma monitoração com fone de ouvido, o que é bem interessante. E ela grava em 24 bits, 48 kHz, o que é muito legal. Já aqui, você tem uma outra opção, que é a Behringer Euphoria UM2, que o nome é bem parecido com a UM22. Ela também tem duas entradas, olha. Uma de microfone e uma de instrumento. Também tem entrada para fone de ouvido, só que ela tem uma diferença crucial, que é o que eu falei. Ela grava em 16 bits. Então, aqui é uma pegadinha. Muita gente acaba comprando essa interface aqui achando que é a UMC22, porque elas são da mesma empresa, elas são muito próximas, muito parecidas, porém, você acaba caindo nessa pegadinha. Então, tome cuidado na hora de comprar uma interface barata, como essa Behringer, para você não ter esse problema, tá? Se for comprar, a minha opção seria a UMC22, tá? Essa aqui é uma das mais baratas disponíveis no mercado. Eu vou mostrar alternativas a ela de outras marcas e vou mostrar as diferenças de preço para a gente avaliar qual é o melhor custo-benefício. Uma interface que é queridinha de muita gente é a Focusrite Scarlett. Essa aqui é a Focusrite Scarlett Solo, que ela é equivalente a essa Behringer UMC22. Olha como são parecidas, olha. Essa é a Behringer e essa aqui é a Focusrite, olha. Também tem uma entrada para microfone e uma entrada para instrumento. Também tem uma entrada para fone de ouvido e também grava em 24 bits. Só que ela tem uma taxa de amostragem de 192 kHz. Ou seja, é muito superior, tá? E é algo que a maioria das pessoas nem usam, tá? 192 kHz. O máximo que a galera trabalha aí é com 48. Então ela tem aí uma qualidade de gravação muito bacana. Só que o preço dela, olha, é R$ 1.180 no mercado livre hoje. Enquanto a Behringer é R$ 630. Isso vai muito pela qualidade das peças, tá? Das peças de fabricação desse equipamento. Sem dúvida é um equipamento muito mais durável do que a Behringer. Não significa, como eu já falei, que se você comprar a Behringer, você vai ter problemas. Daqui a seis meses ela vai parar de funcionar. Não é isso, tá? Mas é que a qualidade do equipamento influencia muito no preço, tá? E uma outra opção bem interessante é a PreSonus Audio Box USB 96. Ela tem duas entradas, só que diferente das outras, ela tem duas entradas que servem tanto pra microfone quanto pra instrumento. Então você pode conectar dois microfones e de repente fazer uma captação de violão usando dois microfones. Já é uma opção um pouco mais legal. Ela também tem uma entrada de fone de ouvido. E ela tem entrada e saída MIDI. O que também é bem interessante. E que as outras duas que eu mostrei, que são da mesma categoria, não tem. Além disso, ela também grava em 24 bits, 48 kHz. O que é algo bem legal. Se eu tivesse que escolher hoje uma interface, eu já tive uma dessa, eu escolheria a PreSonus. Porque tem uma excelente qualidade e ainda tem essas vantagens em relação a Scarlett Solo e em relação a Behringer, o Foria, o MC22. Então eu trouxe pra você aí três opções de interface que são excelentes pra você começar. Duas estão ali na faixa de preço entre R$ 1.200. E a Behringer é uma opção um pouco mais em conta. Tá na metade desse valor, mas que você também vai ter uma boa qualidade na hora de gravar. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo aqui no canal. A partir de agora falarei um pouco mais sobre equipamentos também, dando dicas de equipamentos pra vocês. E deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos como esse, sobre que tipo de equipamento você quer que eu fale. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do vídeo de hoje, que a sua opinião é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativar o sininho. Não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí direto no seu celular pra não perder nenhum conteúdo. Se você já é inscrito do canal, mas não tá recebendo as notificações, faça parte do nosso grupo no Telegram, clicando no link que tá na descrição. Você participa lá do grupo, troca uma ideia com os inscritos do canal, a gente criou uma comunidade muito bacana lá, e eu sempre envio todo o conteúdo do canal em primeira mão pra lá, pra galera não perder nenhum vídeo e continuar acompanhando o canal. E se você gosta do canal, é inscrito e quer ajudar o canal a continuar aqui no YouTube, quer ajudar financeiramente o canal, torne-se membro do canal. Tornando-se membro pelo link que tá na descrição ou pelo botão Seja Membro, por apenas R$ 6,99, você ganha acesso a benefícios exclusivos, como lives exclusivas pra membros, vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp comigo, onde eu ouço as mixagens de vocês, dou as minhas dicas, analiso os trabalhos de vocês, tiro suas dúvidas, entre outros benefícios que só quem é membro possui. Faça parte do Clube de Membros agora mesmo e ajude esse canal a continuar nativo. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!